Prefeitura de Barreiros, motorista da caçamba carregando lixo Barreiros não tem mais gari, parece que Barreiros não tem mais gari não Até o motorista está tendo que recolher o lixo da cidade Pode ver que a cabine está vazia Cabine vazia e ele recolhendo isso, o lixo Isso é uma vergonha para o município de Barreiros E o povo ainda quer reeleger Para vocês verem que não é mentira minha Parabéns ao prefeito Está fazendo um belo trabalho para a nossa cidade Parabéns ao prefeito